Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. Você já reparou como o Salmo 133, ele é muito curto? Ele é muito curto, mas tem profundas revelações. E eu gostaria de ler com você. O Salmo 133 é um Salmo de Davi e diz o seguinte, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando a gente fala de unidade, esse é um grande desafio. Para que haja unidade, há uma guerra. Uma guerra dentro de você, porque para que haja unidade, eu preciso, precisa acordo. Poderão dois andar juntos, se não houver acordo? Para ter unidade, é preciso renúncia, ceder. É preciso perdão, compaixão, misericórdia. Tantas coisas são necessárias para que a unidade seja perfeita. E quando eu falo de unidade, não é só a minha unidade com outras pessoas, com a família, a unidade na igreja, mas a unidade também com você mesmo. Você ser uma pessoa inteira, você ser uma pessoa tratada por Deus, não só no espírito, para que você cresça espiritualmente, para que você seja uma pessoa santificada diariamente, mas também emocionalmente você seja restaurado. E você não se conforme com quem você é hoje. O que você é hoje não é o que permanecerá, porque você deve desejar sempre ser melhor, sempre crescer, sempre amadurecer. Agora, ele continua no Salmo 133. Ele fala que a unidade é como o óleo precioso, que sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ele está falando que esta unidade, ela traz uma unção. Uma unção, porque o óleo, ele era derramado para a consagração, exatamente como está escrito aqui, era derramado sobre a cabeça do sacerdote, ou do sumo sacerdote, no dia da sua consagração. Esse óleo, que simboliza a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo, ela sendo derramada por inteiro, isso quer dizer que a unção de Deus sobre a sua mente, a unção de Deus sobre os seus olhos, a unção de Deus sobre os seus ouvidos, sobre os seus lábios, sobre as suas mãos, o seu agir, a unção de Deus sobre os seus pés, sobre a decisão de que caminho, por qual caminho andar. Então, a unção de Deus, que não é algo, é uma pessoa, a unção de Deus é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus controlando mente, emoções, espírito, ação, reação. Aí sim, as pessoas olharão para você e dirão, realmente, é uma pessoa irreconhecível. Da mesma forma como olhavam para Moisés, o Moisés do Egito, que tinha problema para falar, o Moisés do Egito, que chegava a ter atitudes, reações, intempestivas, a ponto de matar um egípcio, esse Moisés não existe mais. Agora, nós temos um Moisés que é manso, um Moisés que ora, um Moisés que perdoa. Quantas vezes Moisés perdoou? Perdoou o seu irmão, quando falou mal dele, perdoou Miriam, quando falou mal dele, perdoou o povo, quando reclamou. E assim, nós vemos uma vida... Aí você fala, eu queria ter uma vida como de Moisés. Moisés, ele orava, e os milagres aconteciam. Sim, mas ele recebeu o desafio de ser transformado por Deus. Mas ainda aqui, continua. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esta imagem do orvalho, eu aprendi quando cheguei no local, no Monte Hermon. Vocês sabem que eu conduzo grupos para Israel. E quando eu cheguei no Monte Hermon, era tempo do degelo. Porque o Monte Hermon, no inverno, ele sempre tem no topo, ele tem neve. Mas no inverno, ele fica com muita neve. E depois que acaba o inverno, começa o tempo do degelo. Então, águas, muitas águas, começam a descer do Monte Hermon, entrando nos rios. E ali, quando eu fui para o norte de Israel, aquele rio que vai alimentar o Jordão, estava transbordando. Eu já tinha ido em outras ocasiões. Eu nunca tinha visto aquele rio com aquele volume de água, com aquela correnteza. E eu perguntei, falei, o que aconteceu? Não choveu, não está chovendo, não choveu o mês passado, para que essa quantidade de água, o rio estava transbordando. E ali, aquele que estava me conduzindo, ele disse, este é o orvalho do Hermon. Ou seja, o orvalho não é pouca quantidade, é o degelo. Essa é uma figura, para dizer, do degelo do rio Hermon, do Monte Hermon. É abundante. Quando fala que a graça de Deus, a abundância de Deus sobre a sua vida, é como o orvalho do Hermon que desce do monte. É uma enxurrada de poder, de glória, de amor, de presença de Deus, tudo decorrente da unidade. E ele diz o seguinte, ali, aonde a pessoa permitiu que Deus estivesse produzindo a unidade, ali, ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Precisamos desesperadamente da bênção do Senhor. Precisamos desesperadamente da vida do Senhor em nós. E ele está dizendo, aonde eu vejo unidade, eu ordeno a bênção. Você lembra quando Israel era uma única nação? Havia bênção. Ninguém conseguiu parar Davi. Davi só tinha conquistas e conquistas e conquistas. Depois Salomão, a nação era uma única nação. O reino foi de paz. As fronteiras alargadas por Davi permaneceram. E ele teve paz durante todo o seu reinado. Mas quando a nação de Israel ficou dividida, ali sim. Ali houve enfraquecimento de tantas tribos do norte como das tribos do sul. As duas foram para o exílio. As duas estavam enfraquecidas. É por isso que o divórcio traz tanto prejuízo. Porque há uma divisão e ali há dor, há tristeza, há divisão de tudo. Os filhos ficam divididos. As finanças ficam divididas. A força já não é mais a mesma. Quantas coisas com divisão. Por isso que o diabo está investindo pesado, dividindo as igrejas. Porque ele sabe que uma igreja unida, para que uma igreja seja unida, ela precisa todo mundo se submeter, todo mundo perdoar, todo mundo amar, todo mundo relevar. Mas quando há divisão, há grande prejuízo no corpo de Cristo. Então, o diabo, ele que conhece essa palavra, ele sabe, bom, não vai ter as bênçãos de Deus, onde há rebeldia, onde há divisão, e os dois vão ficar enfraquecidos. E eu nem preciso lutar muito. Os dois vão estar tão fracos que vão ser destruídos. Por isso, meu querido, minha querida, que você possa lutar para ter unidade interior, ou seja, você ser uma pessoa salva, porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas também restaurada no seu caráter, no seu perfil comportamental, restaurada nas suas emoções. Que você também esteja lutando pela unidade, aonde você estiver, na igreja, na sua casa, no trabalho, aonde quer que seja, nós precisamos viver esta unidade. Este é o grande milagre de Deus. Ali, o Senhor ordena a sua bênção, ali o Senhor concede vida e vida em abundância. Neste momento, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Nós estamos unidos, nós temos um só coração, estamos unidos ouvindo a palavra de Deus, e agora unidos estaremos orando, e o Senhor vai ordenar a sua bênção, em nome de Jesus. Pai amado, Deus bondoso, Senhor, perdoa todos os pecados, e pedimos agora que, Senhor, cada pessoa receba uma restauração, Senhor, para que possa ser uma pessoa inteira e não fragmentada, uma pessoa ungida, mas restaurada também nas suas emoções. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo pela unidade da família. Que severo ataque as trevas estão fazendo contra as famílias. O Senhor protege, o Senhor é o escudo, o Senhor é a proteção, para que esta unidade não seja quebrada, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pela unidade, não só a unidade familiar, mas a unidade nas igrejas. Senhor, em nome de Jesus, coloco também todas as outras causas que estão sendo apresentadas a Ti. Senhor, são pessoas em desespero, em angústia, em agonia, Por isso, ouve a voz, ouve o gemido, ouve o choro do Teu povo e responde, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, seja um, assim como Cristo é um com o Pai. Que o Senhor te encha de graça e de glória, em nome de Jesus. E até amanhã no nosso Devocional, às seis horas da manhã.